Eu falo de amor à vida Mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço Você pisa aos pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era era a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu grito por liberdade Você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade Você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos Você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade É a meta de uma seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte rumo ao nada Eu quero saber o fim da estrada Eu quero saber o fim da estrada Quando se parte rumo ao nada Eu quero saber o fim da estrada